Tudo começa com um sim. Ainda que a vida possa ter imposto inúmeros outros nãos, inúmeras outras limitações e sofrimentos familiares ao longo do caminho, o primeiro sim dos nossos pais é sempre o ato de amor mais radical, definitivo e determinante. Frente a frente estamos neste 26 de novembro de 2022, o dia de todas as alegrias, entre a Cássia tão séria e o Daniel tão brincalhão, havia a sede, aquela sede de uma alegria permanente, interior, sede da alegria de saber se caminhando de mãos dadas, de ver-se amparado e seguro, sejam quais forem as andanças. Delicado é o amor, meus amigos, delicada é Maria Rita, carregada amorosamente e amorosamente nutrida. Do amor viemos, do amor somos, para o amor voltaremos. Amem-se e obrigado por hoje nos fazerem, junto com vocês, renovar o amor. Muito, muito, muito obrigado. Amém. 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 Tu me conquistou com cada gesto, cada história Com cada flor surpresa que eu recebi Me conquistou com teu caráter, com a tua trajetória, tua honestidade E tua forma de ver e levar a vida Estamos iniciando nossa família e eu só tenho a te agradecer por tudo que já vivemos Por tudo que tu já fez por mim, pela Maria Rita E às vezes de forma contrariada pela Petit Quando você gosta de uma flor, você a arranca Quando você ama uma flor, você a rega todos os dias Sorte da Maria Rita de ter uma mãe como tu E sorte a minha de ter uma esposa como tu Linda por dentro e por fora E quem diria Nesses encontros e reencontros da vida Agora a gente não se perde mais Te amo P'ra! 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 Eu não me lembro Fiquei esperando pra te ver, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, de jeito maneiro Não quero dinheiro, quero amor sincero Eu grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar, semana inteira Pra te ver, pra te ver cantando